Bom dia, amores! Hoje é o último dia de aula do ano de 2020. Encerramos o ano com lindas lembranças e muito aprendizado, com sentimento de gratidão. Desejamos que entre todos os presentes vocês tenham a presença de uma família feliz. Tia Neite e Roberta desejam um Feliz Natal! E vamos para a nossa aula! Um, dois, três, já! Quero ver você não chorar, não olhar pra trás. Nem se arrepender do que faz. Quero ver o amor crescer, mas se a dor nascer, você resistir e sorrir. Se você pode ser assim, tão enorme assim, eu vou crer. Que o Natal existe, que ninguém é triste, que no mundo é sempre amor. Bom Natal ou Feliz Natal! Muita amor e paz pra você! Pra você! Quero ver você não chorar, não olhar pra trás. Não se arrepender do que faz Quero ver o amor crescer Mas se a dor nascer Você resistir e sorrir Se você pode ser assim Tão enorme assim Eu vou crer Que o Natal existe Que ninguém é triste Que no mundo há sempre amor Bom Natal Ou Feliz Natal Muita amor e paz pra você Pra você Aqui está a nossa última atividade do ano Desenho rosto do Papai Noel Olha aqui, tem um modelinho Vocês podem fazer o olhinho, a boquinha Colorir como está aqui no desenho Viu? A atividade de hoje é muito fácil A última atividade do ano de 2020 Tá ok? E por hoje é só Feliz Natal e Ano Novo meus amores Um grande beijo no coração de vocês Fiquem com Deus Fiquem com Deus Ano que vem estaremos juntos novamente Se Deus quiser E aí Eu vou te ver